Essa senhora é muito estranha Qual senhora? A senhora do cachorro Por que ela é estranha? Ah, não sei porque ela é estranha É que a gente está falando mal da vizinhança Desculpa, a gente não A rua está falando mal da vizinhança Você está falando mal da vizinhança Querido, você está no nosso vídeo No vídeo de hoje Então gente, olá, tudo bem com vocês? Tudo certo Aproveitando essa luz maravilhinda De um dia num viado Num viado de chuva Para gravar aqui fora E passear com Dom Pedro Que está um pouco desgostoso Da vida hoje O entretenimento dentro de casa não foi o suficiente E eu vim aqui para falar com vocês Sobre quais as redes sociais Que você deveria usar Para sua marca Que sempre foi uma pergunta recorrente Na minha cabeça Quais redes sociais eu deveria estar usando Para divulgar a minha marca Para divulgar meus vídeos Para criar e crescer a minha audiência E hoje eu vou te responder essa pergunta Então assiste esse vídeo até o final Porque está, ó, se pimpando Gravando Mas antes de responder essa pergunta Já se inscreveu no canal Se inscreve aqui, ó Senão eu não vou falar quais as redes sociais que você deveria utilizar Para se promover Para fortalecer sua marca Para fazer o seu branding pessoal Eu já me inscrevi É difícil, hoje eu acho que o vídeo vai ser Bem interativo e bem divertido Então se prepara, que hoje é sexta-feira Então fala aí, agradece a comunidade Muito obrigado por seguir a mulher E aí a mulher? Não, é o canal de destaque E aqui o perfil de destaque Muito obrigado por interagir com a mulher Vocês estão tendo muito benefício Com certeza seguindo os conselhos da mulher E aqui nesse canal a gente agradece Essa comunidade linda e maravilhosa Que só cresce E aqui estão o perfil do Instagram E o canal do Youtube de destaque nesse vídeo Se você também quer esse espaço No próximo vídeo meu é só interagir comigo Me deixe um comentário lindo e maravilhoso Aqui neste vídeo Ou lá no meu perfil do Instagram Que eu vou adorar conversar com você Então a pergunta que não quer calar Quais as redes sociais que você deveria utilizar Para fortalecer sua marca São... Todas Todas Viu, tá afiadíssimo Vídeo em família hoje Hoje também que gravaremos o quarto episódio No nosso podcast Tudo Que Sei Então vou deixar o link aqui na descrição Se você quiser saber um pouquinho mais De marca digital Vai lá conferir o nosso podcast Que a gente conversa um montão Coloca a nossa personalidade A nossa opinião Sobre tudo que a gente pensa Sobre estratégia de marketing O mundo dos negócios E constrolado por esse meu Querido Ô queridão Ô uma querida Assim como o meu especialista Respondeu antes Realmente Realmente Você precisa Criar a sua presença digital No maior número de redes sociais Possível Para que você ganhe velocidade Para que você aumente o seu alcance Significa mais trabalho para você Porém quanto mais conteúdo Você colocar em todas essas redes Todos os dias Com consistência Você com certeza Vai crescer a sua audiência E vai gerar cada vez mais atenção É claro que é quase impossível Você estar presente Trabalhar o seu perfil Em todas as redes sociais Mas existem as principais E eu vou te indicar aqui Quais as redes sociais Que fundamentalmente Você precisa Produzir pelo menos Um pedacinho de conteúdo Todos os dias E a gente é claro Que começa com a tríade A santa tríade Facebook Instagram E Youtube Criar o seu blog Também é uma ferramenta Fundamental Para que você possa crescer Nas redes sociais Nele você vai conseguir Produzir conteúdos Evergreen Que vai continuar ali Aparecendo nas buscas Durante anos e anos E você dessa maneira Pode ser encontrado E é sempre importante Você ter um lugar Para converter as pessoas Que você atrai Através das suas redes sociais Pinterest É uma ótima ferramenta Para você Gerar tráfego Para o teu website E para as outras redes sociais Hoje em dia Só perde para o TikTok Na questão do alcance orgânico Então aproveita Que você já criou conteúdo Para as suas outras redes E replica no Pinterest Que você vai ver Quão incrível É essa rede social também Seguindo na linha Das redes sociais Que te dão uma vantagem Que estão te ajudando A mostrar o seu conteúdo Para pessoas Que você não conhece Ainda de forma gratuita Orgânica Você também precisa Fazer uso do LinkedIn Mesmo que o seu foco Não seja vender Para empresas Mas também Utilize essa rede Para ampliar o seu alcance Poste artigos Conteúdo interessante Todas as redes sociais Têm uma linguagem Diferente Você precisa prestar atenção nisso Mas com pequenas adaptações Você consegue dar conta De todas elas E aproveite o LinkedIn Que ficou muito tempo adormecido E agora está lá Se levantando E aquecendo Este mercado Eu falo tanto do TikTok Que eu acabei esquecendo De colocar ele Mais para cima deste vídeo Mas gente O TikTok é importantíssimo É a rede social do momento Ela é a rede número 1 Que você deve se concentrar E criar a sua audiência É a rede social que mais Te gera alcance orgânico Local Sem pagar um centavo E aproveita Porque essa oportunidade Não é para sempre E é a hora de você Focar em produzir conteúdo Para o TikTok E agora Essas últimas duas redes sociais Elas tem um fator em comum Que Gary V Meu guru da internet Já vem falando há muito tempo Que é o futuro da voz A gente precisa postar na voz Tem aí que nossos celulares Respondem aos nossos comandos de voz Tem aí a Alexa A internet das coisas Que a gente interage Com essa interface dentro de casa E ela nos traz respostas Para muitas coisas E atende nossos comandos Então Você precisa fazer uso Do que essas duas ferramentas Estão nos proporcionando Com relação a voz E apostar nesse futuro Então é importante você Criar um podcast Gente É tão simples E tão fácil É uma das ferramentas Mais fáceis de você utilizar Você não precisa se preocupar Com uma produção tremenda Um microfone de qualidade Pelo menos não no começo Pega o seu celular Grava os seus pensamentos Publica Tem ali a plataforma Anchor Que te ajuda a fazer isso De forma gratuita Eu já tenho um vídeo sobre isso Tá aqui no card Você pode assistir Depois de assistir esse vídeo Até o final Aí vem nosso amigo Twitter O rei da porra toda E lança nas últimas semanas Mais uma ferramenta Que vai de encontro Com essa tendência futurística Com relação a voz Apostando nos recursos de voz E você agora tem a possibilidade De além dos 140 caracteres Incluir um áudio Para a sua comunidade Então se você queria saber Quais as redes sociais Que você deveria estar presente Trabalhando a sua marca Diariamente Produzindo conteúdo São pelo menos Essas nove redes sociais Que eu falei pra você Faça um bom proveito E use-as Para crescer Para criar autoridade E fortalecer a sua marca E esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha esclarecido Espero que te dê uma direção a seguir Aqui no canal Eu estou compartilhando estratégias Para todas essas redes sociais E se você gostou desse vídeo Tenho certeza que você também Vai adorar assistir esses dois vídeos Que vão aparecer aqui depois desse Um beijo E até a próxima Tchau